Hoje a gente está iniciando mais um novo mês, o mês de outubro, né? E aí, sempre quando a gente começa o mês, eu venho perguntar à Vandinha, qual que é a energia desse mês? O que a gente pode esperar de outubro? Muitos falam assim, o ano já está acabando, mas a gente tem três meses ainda para viver. A expectativa é boa para esse mês? É uma expectativa muito boa, porém, ele é um mês de ensinamento. O mês de outubro, ele é um mês em que vocês devem o quê? É um pouco difícil tudo isso, mas ouvir mais, falar menos, criticar menos e entrar numa sabedoria maior internamente. Então, esse mês é o mês que Oxum, que é a deusa do mês, ela lhe convida para esse mergulho, o mergulho interno. Então, é o mês, se você canalizar, trabalhar ele de ponta a ponta, só em benefícios da tua vida, o que seria? Projetos, é o que eu realmente quero para a minha vida, essa vida amorosa, até que ponto ela me serve? Então, começar a deixar de ser um pouco egoísta, deixar de pedir coisas impulsivamente e começar a analisar mesmo, na realidade de uma boa peneira, até que ponto tudo isso é muito válido. Então, é o mês que ele pede para que você trabalhe e haja na prudência, na sabedoria. Fazendo isso esse mês, automaticamente a entrada de novembro já entra as suas conquistas. Então, é o mês, ele é o mês de caminhos, ele é o mês de renovação, ele é o mês muito grande em termos de energia, porque a raiz é a força da energia da mãe mesmo, né? 12 de outubro, a vibração de Oxum, que é Nossa Senhora. E por ser um mês ligado ao Oxum, que é Nossa Senhora Aparecida, vibra também, é a árvore mãe. Então, tudo que você tiver esse mês, tudo que você puder fazer para melhorar, esse mês, ele é muito válido. Então, ele é o mês em que você deve o quê? Colocar o interno para funcionar, peneirar bem o que você quer e ativar o caminho. Então, é hora de acessar os desejos e ter a fé no que quer. É um mês muito bom. É aquilo que a gente falou no início dessa live, né? Quando a gente fala de Oxum, a gente lembra do espelho, né? E aí, bem, bater isso que você falou, convidar a gente a fazer uma reflexão sobre a gente, né? Pelo que você está falando aí dessa energia de outubro, né? Uma reflexão do que a gente quer, do que a gente quer para a nossa vida, né? Sim. É fundamental, porque o que ocorre, né? Os filhotes, eu tenho muitos filhotes também, a impulsividade do querer. Eu quero, pronto, acabou, é o que eu quero. E quando acabam ouvindo o que querem ouvir, ficam de pirraça, de tromba. Mas esse mês, ele ensina, né? Ele ensina muito isso, a força do querer, né? Então, tudo isso está numa vibração de Oxum. Porque na força do querer, está a autoestima, está o desejo de si próprio, né? O olhar para si próprio. Então, é, aproxime o espelho para si próprio o tempo inteiro. Que é onde entra essa mudança, né? Nesse mês. Então, é um mês muito forte para a realização de caminhos. Você tem algum banho que você pode estar sugerindo para quem quer se conectar com a energia desse mês, o mês de Oxum? Esse mês, o banho melhor é o banho. De folhas de girassóis. Então, o banho de folhas de girassóis com mel e anis estrelado é um mês muito, assim, é voltado a essa área da prosperidade, do amor de Oxum. Então, o banho com folhas de girassóis é um banho muito bom para esse ano. Bacana. Esse banho pode ser do pescoço para baixo, da cabeça para baixo? Eu aconselho ele da cabeça aos pés, que aí ele ajuda a canalizar, abrir a vidência. É um banho que vai te fortalecer muito espiritualmente e automaticamente abrir o caminho. Amor e financeiro. Olá, filhotes! Depois desse ritual lindo de abertura de caminho, a gente vai estar dando início a um ritual maravilhoso, que é o de prosperidade. E prosperidade não podia faltar a força, né? Desse brilho, dessa rainha, que é a mamãe Oxum. Na linha de Oxóssi. Então, nesse ritual, a gente vai estar comemorando, né? Alinhando os caminhos de Oxum pelo caminho de ouro e dando aí toda a movimentação desse orixá maravilhoso, que é o Oxóssi. Oxum é a dona do ouro, a dona do casamento, a dona da riqueza, a dona de toda prosperidade, a que comanda os nossos corações e que nos auxilia, né? A cada dia a nos tornarmos melhor em relação à linha do amor. Então, quando fala de Oxum, a linha do amor não é só família, né? Não é só projetos de vida. Vida conjugal, Oxum, ela é vida, ela é paz, ela é riqueza. Ela é o ouro, o ouro em todos os sentidos. Eu vi mamãe Oxum nas cachoeiras Sentada na beira E Oxum, filhotes, ela é um orixá Que ela vibra muito a gestação, né? O foco de querer ser mãe De repente, numa gestação, pedir a proteção pra esse orixá Esse orixá, ele é responsável por toda essa dádiva Por todo esse caminho Casamento, vida longa, sabe? Êxito, prosperidade E nesse ritual, a gente vai estar trabalhando muito com a energia do dourado Inclusive, a planta, né? Que é o girassol É o símbolo de Oxum E nesse ritual, filhotes, eu vou estar ensinando pra vocês Como fazer, assim, magia Magia, assim, de muito conhecimento Pra amor, pra dinheiro Com a linda flor de girassol Por ser dourado, por ter essa força, né? O girassol, ele simboliza o quê? O sol, o brilho E nesse ritual, eu vou estar ensinando pra vocês Como fazer Oxóssi está presente Em torno de todas as suas vidas Colocando no caminho de cada um de vocês O império A alegria A sorte O prazer de viver Oxóssi O caçador da riqueza Da prosperidade Do conhecimento Da cura Da sabedoria Então, o ritual que a gente vai estar intercalando Duas forças maravilhosas Que é a força do amor Do ouro Das conquistas E a força do caçador Que é a prosperidade Por isso que nesse ritual Eu vou estar ensinando um outro trabalho De obará Porém, é um trabalho com abóbora menor Então, é um outro tipo de trabalho Regido por obará Mas de uma outra forma E essa firmeza vai ser um amuleto Mas não um amuleto pra vocês ficarem andando Pra baixo e pra cima Esse amuleto Por ele ser pequeno Uma abóbora pequena Vocês vão colocar dentro da residência Num canto onde ninguém possa olhar Pra centralizar Porque em termos de prosperidade Os três trabalham junto E junto com tudo isso Nesse ritual também Nós vamos ter o que? Os caboclos de Oxóssi Porque Oxóssi Ele é um orixá Esse orixá em si Ele traz a linhagem dos caboclos Então, nesse dia A gente vai estar com forças, filhotes Literalmente de rio, cachoeira e mata Vibrando a nossa vida E nos trazendo aí Toda uma força espiritual Que adoce os caminhos O mais rápido possível, Padilha Que dê a esses filhos Todo o êxito e toda a prosperidade Vai ter adoçamento E vai ter Padilha Por quê? Onde tem Oxum Tem que ter Padilha Onde tem Padilha Tem que ter adoçamento Então, a gente vai estar ensinando também O adoçamento Fazendo o adoçamento E ensinando como fazer novamente Junto nas energias de Padilha Esse de prosperidade Que é de Oxum Oxóssi e Obará Ele não vai poder ser feito Na última sexta-feira do mês Por quê? Porque é lua minguante E a gente vai fazer o quê? Um trabalho de prosperidade Então, vai ser Uma sexta-feira antes No dia 22 de outubro Então, esse ritual Ele vai ser realizado No dia 22 de outubro E diga de passagem Numa linda lua cheia Eu conto com todos vocês, filhotes E um grande beijo Sentada na beira de um filho Olhando e liga de beijo